Salve, salve, você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, meus amigos. Gravar pós-jogo de vitória já é uma delícia, gravar pós-jogo de vitória em derby, meus amigos, é uma alegria inexplicável, ainda mais num derby que teve de tudo, né? Teve momentos de bom desempenho do Palmeiras, momentos de mau desempenho, teve gol chorado, teve gol de cria, teve confusão, teve recorde de laterais em campo, mas que no fim das contas teve aquele desfecho que é comum na maioria dos derbys, o pior pesadelo do Corinthians, vencendo mais uma vez no Allianz Parque, uma vitória importantíssima, três pontos fundamentais para recuperar a confiança e que como vocês viram tem muita coisa para a gente analisar aqui do ponto de vista tático e de todos os outros pontos de vista, porque foi um jogo que realmente trouxe uma história muito interessante e eu estou aqui para analisar tudo para vocês com um sorriso no rosto depois de uma vitória em derby, então já deixa o seu likezinho aqui embaixo que sempre me ajuda muito e uma vitória contra o Corinthians é claro que merece o seu like, certo, meus amigos? Então, aquele esquema de sempre, ouça aqui a minha análise porque depois eu quero saber a sua opinião, eu quero saber se você concorda ou não, meus amigos. Começando pelo começo, eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras é um primeiro tempo que o Palmeiras começa muito bem e termina mal. Eu acho que é um primeiro tempo que tem dois momentos ali, porque é um início de jogo que o Palmeiras entra com uma postura que me agradou bastante, sufocando o Corinthians com um ritmo e com uma intensidade muito interessantes dentro da partida, roubando bolas lá na frente, inclusive um ponto fraco do Corinthians que eu citei no último vídeo, e conseguindo encontrar espaço ofensivamente. O Palmeiras conseguia encontrar esse espaço. Faltava um pouco mais de capricho e faltou também trocar passes com um pouco mais de velocidade para poder aproveitar esses espaços na defesa do Corinthians. E aqui eu preciso destacar a ausência do Aníbal Moreno, porque o Fabinho fez uma boa partida, na minha visão foi muito bem e eu gosto do futebol do Fabinho, mas a influência que o Aníbal tem nesse jogo ofensivo do Palmeiras é muito grande. Quando a gente fala da ausência do Aníbal, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria é a parte defensiva, porque o Aníbal realmente rouba muitas bolas, desarma muito, mas ofensivamente, nessa dinâmica ofensiva de fazer a bola girar com velocidade, o Aníbal é muito importante e ele fez falta. E diante da ausência dele, eu esperava um pouco mais do Zé Rafael, e o Zé Rafael não foi bem, na minha visão, enquanto ele esteve dentro de campo. Não sei se ele já entrou meio baleado, porque ele acaba se lesionando e nem espera o intervalo para sair, tomara que não seja nada grave. Não sei se ele já entrou meio baleado, pode ser, mas não foi uma partida boa do Zé Rafael, na minha visão. Então, você tinha esses problemas e a metade do primeiro tempo, a metade final ali do primeiro tempo, foi de um Palmeiras que, além disso, ainda baixou o ritmo. Baixou o ritmo, tinha um espaço para ser aproveitado ali na defesa do Corinthians, mas a troca de passes era lenta, a inspiração era baixa. Além disso, você tinha uma questão tática ali, da característica do Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes é um centroavante que recua muito para buscar a bola. Diferente do Rony, que é um centroavante que ataca as costas da defesa. Então, ao invés do Flaco empurrar a marcação para trás, ele traz a marcação para frente. E quando isso é positivo, quando você tem pontas que atacam as costas da defesa, porque aí o centroavante puxa a marcação e os pontas atacam. Só que o Palmeiras não tem esses jogadores que estão acostumados com isso e nem jogadores dessas características. A gente tinha ali o Menino, que é um meia, que gosta de receber a bola no pé. O Estevam, que é um ponta que gosta de receber a bola no pé para a parte de para cima. Então, a gente não tinha jogadores que gostam de receber a bola no espaço. Veiga, a mesma coisa. Então, teve uma certa questão tática ali que precisava ser resolvida e que ajudou o Corinthians a compactar as linhas no primeiro tempo. Só que a gente não pode esconder também um fato que é muito relevante aqui. O Palmeiras está em um momento em que o elenco está curto. Vejam bem, o elenco não é curto. O elenco está curto. E é até irônico, porque acho que nesse segundo semestre a gente vai ver o melhor elenco de toda a Era Bell. Certo? É o que a gente vai ver agora nesse segundo semestre. Só que, mesmo assim, a gente tem um momento em que, por Copa América e também pelas lesões, o Palmeiras está com um elenco que está curto. O Palmeiras teve que usar dois garotos na zaga no time titular. Teve que usar o Menino como titular, que é um jogador que está longe de ter uma regularidade. Sai o Zé Rafael no primeiro tempo e tem que entrar o John John, que é um cara que raramente joga, porque o resto do banco era o Dudu, que não aguenta jogar direito. A gente sabe que a minutagem dele está contadíssima. E deu para ver no último jogo contra o Fortaleza que ele não está no ritmo ideal. E só lateral, né? Foro do Dudu só lateral. E de lateral realmente confiável, 100% confiável, só o Mike. Então, o Palmeiras termina o primeiro tempo com seis garotos da base formados no clube, quase um time de copinha. Então, é realmente um momento em que o elenco do Palmeiras está curto e vai ser complicado. O Palmeiras vai ter que encontrar soluções. E encontrou. Porque mesmo diante desses problemas, a gente volta para o segundo tempo mais concentrados, com um ritmo um pouco mais elevado e consegue sufocar um pouco o Corinthians naquele início. Porque o gol do 1x0, ele nasce de uma roubada de bola do Palmeiras em pressão pós-perda lá na frente. Justamente nessa tentativa de sufocar. Ou seja, ataca, perdeu, recupera. O Palmeiras fez isso, sofre a falta. E aí você tem o gol. E aí, não sei, né? Gol de falta do Veiga? Ou foi gol do Fabinho? Se foi gol do Fabinho, eu quero até citar aqui o meu parceiro Pedro Alvarez, que está sempre nas lives aqui do Análise Verdão, que ele disse, e é verdade, se for gol do Fabinho, foi o primeiro gol de cabeça rasteiro da história. Porque não foi um peixinho, foi um gol de cabeça. Rasteiro, que espetáculo, né? Foi claro que tem uma dose de sorte ali, porque a bola desviou, mas diante dessas adversidades, o Palmeiras estava merecendo a sua dose de sorte também, certo? E a sorte só vem para quem trabalha. Certo, meus amigos? E o gol é muito importante para dar confiança para o time, para dar energia, né? Para fazer o estádio jogar junto também. Allianz Parque cheio, coisa linda hoje, com mosaico, inclusive. E o 2x0 sai logo depois, não à toa. Com bola parada voltando a ser forte, o que é muito importante para destravar partidas, e que o Palmeiras sempre fazia isso. Diminuiu um pouco, e é bom voltar a fazer. Bola parada forte, e gol do Vitor Reis, que é uma narrativa absolutamente espetacular, né? O garoto que entrou numa bucha danada contra o Fortaleza, tem que ser titular no derby, e faz o gol só 18 anos, enfim. Claro que a gente sabe que ele pode ainda oscilar, porque ele é um garoto, mas ter uma partida como essas é realmente espetacular. Depois disso, vem aquela confusão, né? E a expulsão do Veiga. E eu realmente não gosto de ficar falando de arbitragem aqui, tá? Não gosto, realmente. Eu prefiro falar do que está ali dentro de campo com bola rolando. Só que assim, quando o lance aconteceu, eu imediatamente lembrei daquele lance do Carlos Miguel naquele Corinthians de São Paulo recente, que ele dá também um chega para lá no Caleri e toma só o amarelo. Então eu achei que é só tomar o amarelo Veiga. Não foi, né? Não foi igual. Também eu acho que o Veiga, a partir do momento que ele agride ali, ele deu margem, né? Ele está sujeito ali a ser expulso. Mas também não vou falar que o Veiga está errado, porque o cara estava metendo o dedo na cara do Estevão ali, crescendo para cima do moleque. E o Veiga veio tentar defender ele, enfim. Não acho que ninguém está errado ali. E no fim das contas, não quero ficar me alongando muito em termos de confusão. O importante para mim é entender o que o Palmeiras fez depois daquilo. Porque o Abel, ele monta um 4-4-1, tendo um jogador a menos. Então o Palmeiras passa a ter uma linha de 4 com Marcos Rocha, Naves, Vitor Reis e Piqueires. Fabinho e Menino como dupla de volantes, com o Estevão voltando pela direita e o John John voltando pela esquerda, com o Flaco sendo um centroavante único. E depois, entram Vanderlã e Mike no lugar do Menino e do Estevão. Inclusive, Menino, mais uma partida ruim, né? Ele tinha feito duas partidas boas, na função ali de meia esquerda. Depois foi mal contra o Fortaleza, agora mal contra o Corinthians. Menino, por favor, regularidade. Só isso que a gente pede. Enfim, não foi uma partida boa do Menino, dele e do Rocha. Acho que foram os dois piores em campo pelo Palmeiras. Marcos Rocha também acho que não foi muito bem. Mas, com essas mudanças, a formação do Palmeiras no meio campo ali, no 4-4-1, essa linha de 4 do meio campo, passa a ter Mike pela direita, Fabinho e John John como dupla de volantes e o Vanderlã pela esquerda. Claro que você tem variações, porque quando a bola está do lado direito, você tem o meio à direita voltando mais, pode parecer que é uma linha de 5, enfim, mas o desenho era mais ou menos esse. E eu sei que vocês odeiam dobra de laterais e ninguém aguenta mais isso, mas não dá para falar que não tinha sentido. Porque o que o Palmeiras precisava naquele momento era reforçar a marcação pelo lado e ter gente com gás para contra-atacar. Mike e Vanderlã são literalmente isso, entraram para reforçar a marcação pelo lado e para ter jogador com energia para receber essa bola na frente e contra-atacar. E claro que é um fim de jogo caótico, complicado em algum sentido por esse caos, você tem erros técnicos e um time completamente remendado e por isso também você tem erros técnicos, porque os jogadores que estavam ali, jogadores jogando em funções diferentes, jogadores que não costumam jogar. Então, o John John, que nunca joga e que é meia, ele entrou para substituir o volante. Porque aí, o volante que virou meia voltou a ser volante, que é o menino. Então, olha como já estava remendado. No fim, esse meia que é o John John teve que virar volante improvisado. E aí, o único volante de fato do Palmeiras, que era o Fabinho, lesionou e teve que entrar um lateral no lugar dele. Porque só tinha lateral no banco, bicho. Ou era lateral, ou era o Dudu, ou era um garoto que nem estreou ainda. Então, assim... E o Palmeiras ainda defendeu bem, tá? Isso que é mais inacreditável ainda. O Corinthians não criou grandes chances de gol. O Palmeiras conseguiu rebater bem as bolas e até teve contra-ataques. Teve chance, podia ter feito gol com o Flaco Lopes, podia ter feito gol com o Estevão, teve a falta do Piqueires. Então, assim... Com essa última troca, o Mike vai virar volante, sabe? A dupla de volantes do Palmeiras passa a ser Mike e John John. Com o Garcia do lado direito. Então, assim... Muito remendado o time. Por todas essas ausências e por todo esse contexto complicado. Faltou qualidade técnica ali no final? Faltou, porque eram jogadores em funções diferentes, exercendo papéis que eles não estão acostumados. Jogadores que não estão nem acostumados a jogar juntos e nem a ser titulares, né? Pra falar a verdade, ainda mais num jogo importante como esse. Então, faltou qualidade técnica ali, mas não faltou entrega. E isso eu gostaria de destacar. Porque eu acho que foi um jogo com muita cara de segundo semestre de 2022, sabe? Porque é um jogo que o Palmeiras teve dificuldades, mas foi extremamente resiliente, teve a bola parada forte ao seu favor pra destravar a partida e se doou ao máximo quando necessário. Então, vão ter partidas que o Palmeiras vai ter esse tipo de dificuldade, o Palmeiras vai ter que superar essas dificuldades, seja como for, e é muito positivo que o Palmeiras tenha conseguido fazer isso, conseguiu uma vitória realmente muito importante no derby. Certo, meus amigos? Eu preciso, depois de toda essa questão coletiva, fazer um destaque individual aqui para a dupla de zaga do Palmeiras, para Naves e Vitor Reis. Eles entraram num contexto extremamente complicado, meus amigos, porque é um derby, é um jogo de muita pressão. O Vitor, 18 anos apenas, tinha feito uma partida como profissional e numa outra bucha, o Naves, por mais que já tenha um tempo maior de profissional, ainda é um garoto, está sujeito a oscilar, como falhou contra o Fortaleza, mas que continua sendo um bom zagueiro. Então, era uma baita de uma bucha. E uma coisa é o garoto jogar um jogo importante ao lado de um Murilo ou de um Gomes, e outra coisa é o garoto jogar um jogo importante ao lado do outro garoto. Então, realmente, era um contexto muito negativo. E os dois fizeram uma partidaça. No primeiro gol do Palmeiras, a falta se origina de uma roubada de bola do próprio Naves, que foi muito seguro ao longo de toda a partida. E o Vitor Reis não só faz o 2x0 para o Palmeiras, como anula o Yuri Alberto na maior parte do jogo. Os dois foram muito seguros, chegaram muito bem nas jogadas. Claro que você não acerta todas, mas, no geral, foi uma partida muito boa dos dois. Mas, no momento com bola, eles não foram brilhantes, mas não comprometeram também. Fizeram o básico que tinha que ser feito. Então, preciso destacar aqui. Isso não significa que o Palmeiras não precisa mais contratar zagueiro. Precisa sim, porque tem pouco zagueiro. Isso não significa que o Naves nunca mais vai falhar, que o Vitor Reis nunca vai falhar na vida dele. Não. Porque eles são garotos que ainda estão em formação. Eles estão sujeitos a oscilar. Mas a resposta hoje foi extremamente positiva e eu precisava fazer esse destaque individual aqui. Certo, meus amigos? Agora, quando a gente olha para frente, a gente tem uns probleminhas para resolver até a abertura da janela. Porque, claro que a gente visualiza um segundo semestre com um baita elenco, com o Maurício chegando, com o Felipe Anderson chegando, com o Jay chegando. Só que, até essa abertura da janela, a gente vai seguir remendado até alguns jogadores voltarem. Então, na próxima partida vai voltar ali um Aníbal de suspensão, Rony volta de suspensão, mas tem que ver a situação do Murilo. Agora a gente tem o Zé Rafael saindo no primeiro tempo lesionado, o Veiga expulso. Então, ainda são muitos desfalques. Ainda vai ser um Palmeiras remendado e que vai ter que superar algumas adversidades e algumas dificuldades para seguir brigando ali na parte de cima da tabela. Mas, respondeu muito bem diante disso contra o Corinthians. Certo, meus amigos? Agora eu quero saber a sua opinião. comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda. Quero saber aqui a sua opinião e também não esqueça de fazer aquele básico, de deixar o likezinho no vídeo, de se inscrever no canal porque está saindo muita análise bacana aqui para vocês. No final de semana, no final da semana passada, a gente postou quatro vídeos sobre Maurício e G.A. E quatro vídeos, dois de cada. Então, se você não viu, tem análise tática completa dos dois jogadores aqui no canal. Características, pontos fortes, pontos fracos, como encaixam, enfim, está tudo dissecadinho. Então, entra no canal e assiste porque a gente faz com carinho, dá trabalho e eu sei que vocês gostam. Então, você está aqui no canal, teve análise do Corinthians também e vai ter muito conteúdo ainda por vir essa semana. Então, inscreva-se e claro, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, pode comentar aqui embaixo que eu sempre gosto de ler as sugestões de vocês. Fechou, meus amigos? Então, no mais é isso. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. vejo todos no próximo. Tchau, tchau!